Oi, João. Eu sou o poeta cordelista Arnaldo Mendes Leite, natural da cidade de Poubal, Paraíba. Faço parte da Academia de Cordel do lado de Paraíba. Ocupo a cadeira 45, que pertinência ao meu patrono José Also Brinho. Estou aqui nessa luta pela divulgação do nosso cordel, que é uma literatura genuinamente paraibana. Nasceu na Paraíba e foi criada pelo nosso pai da cordel, que é o Leandro Valdibar, poeta que nasceu no cinto Melancia, no município de Poubal. Então é isso. Estamos aqui nessa feira, importante para a divulgação da nossa cultura, tentando elevar o nome do cordel a todos os campos da nossa Paraíba e do estado do Brasil. Mas Arnaldo Leite, eu já vi sua proibida dizer que o cordel também vem nas caravelas de português. Isso é teu fundo de verdade? Sim. O cordel tem a origem da Europa, né? A Europa foi trazida pelos portugueses aqui para o Brasil. Só que Leandro Valdibar, o que é que ele fez? Em uma das viagens que ele fez na Europa, ele pegou aqueles versos que eram usados pelos trovadores, que cantavam aquelas trovadoras nas praças, e ao chegar no Brasil, ele adaptou essa estrutura e criou a nossa estrutura de cordel. Incestilhas, incestilhas, e aí ele foi criando isso aí e ele sobreviveu exclusivamente nisso. As escolas hoje têm aderido a essa questão dos cordelos ou foi a coisa do passado? Sim. Foi com a internet? Com o advento das novas tecnologias, internet e tudo, E com a presidência da Academia de Cordel do Paraíba, o nosso poeta Mozart, A gente está levando essa literatura para dentro da escola para tentar resgatar, né? Essa literatura passou muito tempo adormecida, descanteada. Então o cordel hoje, ele está vivo. Ele está vivo nas feiras, ele está vivo nos eventos culturais, e está vivo também dentro da nossa escola. Por exemplo, eu sou professor da rede Estadual de Ensino, e eu trabalho em duas escolas, né? A Escola Lúcia Ramalho e a Escola Clônica Luiz Gonzaga. E eu criei na Escola Lúcia Ramalho e fundei a minha do Cordel Tébio lá, certo? O Cordel Tébio exatamente para levar a oficinas, né? Tentar despertar no nosso alunado, no nosso jovem, o interesse pelo cordel, porque o cordel é a literatura nossa, cara. É o que mais representa a Paraíba, é o cordel. Muito obrigado, né? Valeu!